Uma alegria tão grande estar com vocês de novo, confesso que foi muito bom, essa semana a cada dia, andar com o Espírito Santo, pensando nesse reencontro de hoje, muito feliz de poder estar em Porto Alegre, muito feliz de estar com vocês nessa continuidade, há tanta coisa que eu gostaria de repartir, vamos ver o quanto conseguimos avançar hoje, mas eu quero me policiar para não ser só um ensino mais, uma palavra, mas quero muito que comecemos a praticar, eu sei que há uma fonte a jorrar, como a Carlinha falou aqui, há uma chama que não se apaga dentro de cada um de nós, mas de alguma maneira nós precisamos ficar livres de toda a religiosidade, todo o temor e respeito de homens, toda a nossa inércia, muito da nossa passividade, estamos muito acostumados a só sentar e receber, e ouvir, em vez de nós chegarmos já cheios para repartir, então precisamos ter uma mudança de mentalidade, não quero fazer tudo isso num encontro, nem em dois, mas se você puder pegar essa herança, eu já me considero satisfeito nesse sério, né, que nós queremos trabalhar contigo, então ainda tenho de Deus a gente continuar colocando algumas estacas, algumas colunas de fundamentos, para que todos nós possamos ter um fundamento bem sólido para aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós, amém? A palavra que nós ministramos, um resumo dele já está na página, é isso, né, semana passada nós começamos com o texto de 2 Coríntios 13, 13, você pode abrir de novo, falar a respeito da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor do Pai, de Deus Pai, o Pai está implícito, né, gerando em nós a comunhão do Espírito Santo, e esse versículo, ele é extremamente significativo, para que nós possamos entender que toda a graça que é manifesta na pessoa de Jesus, a obra dele na cruz, a nossa reconciliação, a nossa restauração de criaturas para agora filhos de Deus, é uma expressão do amor do Pai, a graça que veio através de Cristo, é uma expressão do amor de Deus Pai, agora o amor do Pai, que se manifestou na graça do Filho, é com um propósito, e aqui é que entra a pessoa do Espírito Santo, é para gerar em nós a coinunia, ou seja, a comunhão com a pessoa do Espírito Santo, é o Espírito Santo que aplica em nós, tudo aquilo que Jesus realizou na cruz, e tudo que Jesus realizou na cruz, é fruto do coração de Deus Pai, vou repetir na ordem inversa, o amor de Deus Pai, manifesta na graça de Jesus, nos reconciliando, nos restaurando, nos libertando, nos justificando, nos escolhendo, nos amando, é para que nós definitivamente possamos desfrutar da comunhão preciosa com a pessoa do Espírito Santo, amém? E nessa comunhão preciosa com a pessoa do Espírito Santo, tudo aquilo que Jesus realizou na cruz, vai ser aplicado na nossa experiência, só o Espírito Santo pode trazer a obra de Cristo e o amor do Pai na nossa experiência, sem a pessoa do Espírito Santo, nós ficamos completamente perdidos, mas com a pessoa do Espírito Santo, como nós vimos na semana passada, ele habita em nós, permanentemente, naquela expressão, nossa gauchesca, vem de mala e cuia, vem para fazer morada em cada um de nós, habitação, Ele é o paráclito do Pai, o nosso personal trainer, né, que vem para nos ensinar todas as coisas, Ele é o nosso socorro, auxílio, fortaleza, conselheiro, encorajador, auxiliador, tudo daquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, está presente na pessoa do Espírito Santo, não só para o encontro, ou na nossa, vamos dizer assim, vida de comunhão com a igreja, com os irmãos, eu estou falando de tudo, casamento, família, namoro, estudo, faculdade, profissão, trabalho, criação, o que for que tu precisas, o Espírito Santo é expert em todas elas, Ele é Deus, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele gerou tudo, então eu quero tanto te animar, para tu desfrutar e usufruir da maravilhosa companhia da pessoa do Espírito Santo, cada momento e cada instante, amém? Aleluia, nós vimos também que Ele vai nos ensinar todas as coisas, que Ele vai nos lembrar todas as coisas, Ele vai nos guiar, nós também vimos que Ele dá testemunho em nós, ou seja, Ele dá testemunho com a batida do meu coração, com cada respiração que eu dou, eu sou filho amado, sou filho escolhido, sou filho separado, e como eu falo, apesar que tem que explicar, porque você não pode pensar que é só eu, mas eu também sou filho preferido, assim como tu és, cada um de nós, o saber disso, o ter esse testemunho que eu sou filho de Deus, todo tempo, em toda hora, testificando no meu Espírito, não tem preço, tu já ouviste essa voz? Amém? Tu já ouviste essa voz? Se tu não ouviste essa voz no teu interior, ainda não és filho de Deus. Todos que foram nascidos do alto e de novo, têm esse testemunho interior, eu fui perdoado, eu sou filho, eu nasci do alto, Jesus me resgatou, tem que haver dentro de ti, e como nós brincamos, né, se tu plugar e colocar no teu coração, teu fone de ouvido, tu vai ouvir essa voz do Espírito Santo, testificando com teu Espírito, eu sou filho de Deus. Vimos também que o Espírito Santo é o advogado de Deus, que defende as causas de Deus em nós. mais santidade, mais graça, mais reino, mais abnegação da minha parte, mais tomar a cruz, mais negar a mim mesmo, sempre o Espírito Santo vai me convencer de pecado, da necessidade da justiça de Cristo Jesus, para escaparmos do juízo, então o Espírito Santo vai operando em mim, sendo o advogado de Deus na minha vida. E nós concluímos semana passada falando que o ministério primaz, do Espírito Santo, é glorificar a Jesus. Amém? Exaltar a Jesus. Levantar a Jesus na nossa vida. Por isso, cada vez que nós centralizamos a pessoa de Jesus, seja na palavra, no ensino, na instrução, na, no louvor, escapou, agora é alabança, ia dizer, eu não sei nem que vem espanhol lá, estou no Brasil, né, assisti muito o jogo do Uruguai ainda. Mas assim, cada louvor ao Senhor, há uma entronização da pessoa de Jesus e o Espírito Santo já se alegra. Ele começa a ferver, se derramar. Por isso, cada atitude nossa que converge para trazer glória a Cristo, vai liberar a pessoa do Espírito Santo. Amém? Deus colocou muito forte no meu espírito de sublinhar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus. Não sei se tu, como eu, a gente tem uma alegria tão grande na manifestação do Espírito. E na obra que Ele faz em cada um de nós, se manifestando através de dons e manifestações. E isso é tão fascinante, que às vezes nós esquecemos que Ele não é apenas um dom. Ele é Deus. E Ele é uma pessoa. E o que Ele te convida, como discípulo de Jesus, é tu começar cada vez mais a ter essa coinunia, essa comunhão, essa participação indivisível com a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. O teu e o meu paráclito. Amém? Mais uma vez, oramos aqui, para que Espírito Santo querido, tu fale a cada um de nós, operando profundamente. Gerando em nós, graça, revelação da tua pessoa. Que haja um anseio, que haja um desejo, um zelar, cada vez maior da intimidade contigo, amado Espírito Santo. Querido paráclito, querido consolador, amado, maravilhoso conselheiro. Tu és o Deus forte nas nossas vidas. Tu és o príncipe da paz na vida de cada um de nós. Teu nome é como Cristo maravilhoso conselheiro. Deus forte na vida de cada um de nós, sempre presente. Que cada um dos amados aqui, das amadinhas, possam experimentar, no dia a dia, essa realidade. Em cada situação, em cada circunstância. Em nome de Jesus. E crescer. Tomar patamares superiores, cada dia. Na intimidade, conhecimento da tua pessoa, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vamos trabalhar um pouco, depois nós vamos praticar. Eu queria tanto que tu participasse mais. Nós vamos ter que trabalhar um pouquinho, tá? Eu quase chamei. Obrigado, queridão. Quase chamei. É interessante que Deus está dando, nesses últimos vezes mais, uma manifestação do Espírito, que eu perguntei, o que que seria? Eu não sei se é uma palavra de conhecimento, ou se é um discernimento de Espírito. Porque é algo interessante. Eu sei que não é nada meu, mas eu estou vendo quando Deus dá uma manifestação na vida da pessoa. É como se visse, Deus te dá um cântico. Te dá uma palavra de interpretação, de línguas. Uma palavra profética. Naquele sábado, Deus manifestou muito forte isso. De novo, no domingo, lá em Recife, lá com a turma de piedade, Deus manifestou muito forte isso, lá com o César e Eduardo, lá com a turma dele, naquele domingo de manhã. E eu estou clamando para que essa manifestação que é dele, é ele que manifesta, não é algo que eu tenho controle ou domínio, né? É dele. O Espírito Santo é Deus. É ele que manifesta conforme ele apraz. Nós não temos controle e domínio. Ele que nos controla. Amém? É ele que nos domina, não nós. Nós podemos pedir para que ele se manifeste. Então, eu vou ser ousado de novo, se ele me falar, eu vou te chamar pelo nome. Alguns aqui, muitos aqui eu conheço, né? Alguns, não. Estou aprendendo os nomes aí. Isaías, né? Isaías, Isaías. Já está na minha lista, né? Vai te preparando. A Carla também, né? Aprendi o nome ali, né? Amém. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma revisão? Vamos colocar essas estacas, para que ainda, na sexta que vem, entramos mais ainda na prática, né? E eu tive que pedir aqui, vou ter que falar com a diretoria aqui, mas acho que nós vamos ter que separar mais uma sexta em julho aí, para fazer um arremate.com aí, porque, meu Deus, tem muita coisa. Eu peguei um, eu sempre guardo um arquivo, né? Não só virtual, estou devagarinho, passando a limpo, mas, apontamentos e livros e estudos, 30 anos. Eu leio ali um apontamento. Então, tu imagina o que tem, né? No depósito do Senhor, hein? Então, tem muita carga. Mas vamos lá. Vamos trabalhar juntos. Primeira coisa. Quero trabalhar contigo, então, sobre a vida e a obra do Espírito Santo em nós, e a nossa atitude com o Espírito Santo. Vamos tentar colocar nesse título. Então, a vida e a obra, a gente conhece a vida e a obra de Jesus, né? Mas deixa eu trabalhar um pouquinho contigo com a vida e a obra do Espírito Santo em nós. E a nossa atitude, a nossa resposta com a pessoa do Espírito Santo, do que ele vai fazer em cada um de nós. Primeiro lugar. Antes da conversão. Qual era o meu estado? A palavra fala que o meu espírito estava morto para com Deus. Morto com as coisas espirituais. A Bíblia chama de toda pessoa que ainda não nasceu de novo como homem natural. Ele é formado por uma alma e por um corpo. Eu sempre costumo brincar que é apenas dois terços de personalidade. Por isso que todo aquele que não é convertido ainda é uma fração ordinária. É dois terços. Na verdade, o que Deus quer é que nós sejamos espírito, alma e corpo. E três por três dá um. Unidade, harmonia. Amém? Então, somente com a entrada do Espírito Santo na vida de cada um de nós, é que começa um vivificar do Espírito Santo no meu espírito. Então, meu espírito, que é meu homem interior, segundo a Bíblia, ele estava como se fosse em coma. Como se fosse apagado. Não é que ele não existia. Apesar que espírito não é geográfico, não é lugar. É algo espiritual. Não precisa de localização. Mas a palavra fala que o meu espírito estava morto para com Deus. O texto que coloquei aqui é Efésios 2. Efésios 2.1. Estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. E um outro texto que tu pode abrir é 1 Coríntios 2.14. Que não é tão conhecido como Efésios 2. Então, Efésios 2.1 fala que nós estávamos mortos. É óbvio que não era um morto físico. Obviamente. Não era um morto na alma. Nossa alma, vontade, emoções, intelecto, sentimento, decisões, estava bem ativo. Até demais. Nosso corpo físico estava muito vivo. Mas o nosso espírito, nosso homem interior, nosso profundo com Deus, estava apagado para com as coisas de Deus. E 1 Coríntios 2.14. Nós vamos voltar para esse texto algumas vezes. Ele fala a respeito que o homem natural não conhece e não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, aqui está falando do homem natural. Todos nós éramos homens naturais. Éramos fração ordinária. Alma e corpo. Sem o espírito. Reavificado. Regenerado. Operado. Ainda estava como se estivesse em coma. Num estado, sei lá, completamente amorfo para com Deus. Não era ativo. Não discernia. Não ouvia. Não conhecia. Não comunicava. Não comungava com Deus. Então, esse era o estado de todos nós. Antes de Cristo. Às vezes a gente fala assim, né? Bai, esse cara é tão legal. Só falta se converter. Como se se converter fosse um detalhe. Amado, a conversão, ela é radical e ela é completa. Significa sair da morte para a vida. Só esse detalhe. O fato de ser completamente inútil para com o propósito eterno de Deus e agora ser útil. Antes eu era criatura e agora eu sou filho de Deus. Antes eu era uma fração ordinária. E agora eu sou uma unidade. Espírito, alma e corpo. Espírito santo habita na minha vida. Amém? Segundo lugar. Então o meu espírito. Meu homem interior. Que a Bíblia às vezes fala coração. Ele é regenerado. É o termo bíblico. Regeneração. Ou seja, é gerado de novo. Porque nós perdemos a identidade e a imagem com Deus por causa do pecado. Vou te dar dois ou três textos. Vou te dar dois e vou citar um terceiro aqui. Ezequiel. Olha só que profecia linda. Ezequiel 36 e 26. E 27. Ezequiel. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Olha que palavra linda. Dar-vos-ei um novo coração. É uma palavra profética. Uns 700 anos, 800 anos antes de Cristo. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. Sinônimo aqui de rebeldia, independência, desobediência, incredulidade. E vos darei um coração de carne. Não um carnal. Coração macio. Coração vivo. Coração de pedra significa insensível. Duro para com as coisas de Deus. Apagado para com as coisas de espírito. E agora ele fala aqui. Dar-vos-ei um coração novo. Colocarei e porei dentro de vós o meu espírito. Um espírito novo. Tirando de nós o coração de pedra. E colocando em nós um coração de carne. Farei e porei dentro de vós o meu espírito. Diga comigo em voz alta. Porém, dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardando os meus juízos e os observando. Aquilo que era impossível para a lei, porque era algo externo. Eu tinha que tentar viver no meu esforço, na minha força, no meu braço. Era impossível. Era impossível. A lei não foi dada para conseguir cumprir. A lei foi dada para haver a impossibilidade de eu ser justificado por mim mesmo. E precisar da graça de Deus. Amém? Por isso que o anseio do Espírito Santo e de Deus Pai, Deus Filho, era sempre. Eu quero habitar dentro. Eu quero me colocar dentro de cada um. Eu quero operar de dentro para fora. Coração novo. Espírito novo. E o meu próprio espírito habitando na cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Mudou tudo. Não preciso mais ser religioso, legalista. Não preciso viver numa vida de religiosidade, de esforço próprio. Eu posso andar na liberdade do Espírito Santo. Agora ele tirou o coração de pedra. Colocou um coração que ama a Deus. O Espírito Santo habita no meu espírito. Abra Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5, fala desse lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Que coisa mais linda. Enquanto você vai abrindo, te lembra de João 3? Importa nascer de novo, importa nascer do alto. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino, não pode ver o reino. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por isso, é condição indiscutível, impreterível, inquestionável. Para a entrada no reino de Deus, eu preciso de uma metamorfose completa. Nascimento de novo. E isso se dá pelo Espírito Santo. Capítulo 3, ele vai dizendo quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Pai. Versículo 4. Nosso Salvador e o seu amor para conosco, para com todos. Não por obras de justiça, praticadas por nós próprios. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante quem aplica em mim. O salvar foi pela cruz de Cristo que morreu em meu lugar. Mas a salvação é aplicada na minha vida pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente. Abundantemente, por meio, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem realizou tudo foi Jesus. Mas quem aplica, quem personifica, quem opera na minha e na tua vida se chama amado Espírito Santo. Que foi derramado sobre cada um de nós. É bom demais, Tchê? Aleluia. Deus coloca um padrão impossível, que é a vida de Cristo, sermos parecidos com ele. Mas ele também dá todas as condições para sairmos do império das trevas. Agora aqui, no reino da luz e por meio do seu Espírito, que em nós opera. Manifestando a graça do Filho, o amor do Pai, operando em cada um de nós. Terceiro lugar, falei tanto na outra vez que só vou citar, ele faz morada em nós. Habitação. Vimos os textos de João 14, 16, 17, 23. Vimos o texto de Romanos 8, 9, 10 e 11. De novo, ele vem fazer morada o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, em quarto lugar, nós somos o templo do Espírito Santo. Nick estava falando sobre isso. 1 Coríntios 3, 16. Olha só que versículo. De novo, ele fala que nós não podemos ignorar essas coisas. Interessante que ele fala sobre isso. Depois ele vai falar dos dons. Por isso que é tão importante. Eu não posso ignorar. Não sabeis. que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Você pode ler comigo em voz alta e mudar da segunda pessoa do plural para a primeira pessoa do plural. Não sabemos que nós somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Habita em mim, na minha vida. Eu sou o templo do Espírito. Capítulo 6, 19. Vai repetir essa verdade. Acaso não sabeis que o vosso corpo, o meu corpo, é santuário do Espírito Santo, que está em nós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Fostes comprado por preço o sangue de Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha a importância. Há uma heresia que fala a respeito do menos preso do corpo. Como se o corpo fosse algo maligno e ruim. Isso por séculos já existia. Quando eu vi esses textos, caiu a ficha e eu comecei a ver que, na verdade, Deus não quer só o meu Espírito, a minha alma. Ele quer também o meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? O meu corpo. Consigo entender um pouco mais a gana do Erasmo. Me lembro dele ministrando nos retiros de jovens. E naquela época nós cantávamos uma canção. O Rubinho vai se lembrar, né? Né? Vai se lembrar comigo aqui, né? Né? Não, o Jimmy não era nascido ainda. Davi tinha cabelo. Não, não, desculpa, escapuleu. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. E o Erasmo pulava aqui na frente. Me dá vontade de fazer a mesma coisa. Sacudindo cada um de nós, tomando pelas mãos. Não sabeis, não sabeis. Somos o templo do Espírito Santo de Deus. O meu corpo, a minha alma e o meu Espírito pertencem ao Senhor. Amém, amados? Por isso, em quinto lugar, o Espírito Santo, ele é o penhor da herança. Vou te dar um texto, depois tu pega os outros no site. Segunda Coríntios 1, 22. Segunda Coríntios 1, 22. Estava lendo hoje de manhã. Que coisa mais preciosa. Segunda Coríntios 1, 22. Em quinto lugar, nós estamos falando aqui que o Espírito Santo vem ser o selo, o carimbo de Deus em mim. Que eu sou propriedade exclusiva dele, comprado por ele. Pelo que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O texto depois se repete em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele também fala que o Espírito Santo é o penhor da herança. O que significa isso? Com licença, João Henrique. É como se tu tivesse no teu coração um carimbo de Deus. escrito, propriedade do Senhor Jesus. Selado, com o selo. Não tem aquele negócio que tu compra, um negócio que se chama lacre, né? É? Tem um negócio assim, quando tu olha ali. Não, isso aqui foi danificado, violado, né? Isso aqui eu não quero. Eu quero que com lacre, tu foi lacrado. Pertence ao Senhor Jesus. Há um carimbo de controle, de qualidade e de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Esse é meu. Eu comprei. Tem a marca do Espírito. Eu pensava que antigamente... Porque nós temos essa palavra em português, quando tu compra uma coisa, tu dá uma entrada. Né? Como é que se chama isso aí? Quando tu compra uma propriedade, tu dá um sinal, né? É isso que se diz? Aline, me ajuda aí. É? Arras, arras. Eu pensava que era arras. Arras, só que, pelo menos na nossa Constituição, tu pode desfazer o negócio. Vai perder o arras, mas perde o negócio. Mas aqui não tem. Nesse penhor do Espírito, não tem devolução. Aleluia. Tá marcado com o Espírito Santo e nós somos propriedade dele, exclusiva dele. Por isso que Tiago fala que o Espírito Santo tem ciúmes por nós. Deus, ele clama, ele gera na minha vida. John, não faz bobagem, não te afasta do Deus vivo. Anda em santidade. Não vale a pena. É furada caminhar fora de Deus. Amém, amados? Carimbo, propriedade de Deus. Amém? Penhor. Temos o selo, aleluia, do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Em sexto lugar, além de nós sermos nascidos de novo do alto, como fala no original, lá em João 3. Deus, não basta ter sido regenerado, não basta ter habitação, não basta agora já ter a morada, ser templo e ter o carimbo. Por que que a palavra de Deus coloca que é imperativo o batismo no Espírito Santo? Eu dei um toque sobre isso no sábado. Sábado eu falei um pouquinho sobre batismo no Espírito Santo para nos dar poder. Abra comigo o texto de Lucas 24. Lucas 24, é muito interessante, Jesus dá um carteraço nos discípulos, e ele vai dizendo para eles, não façam a bobagem de sair de Jerusalém, antes que do alto sejam revestidos de poder. Lucas 24, vai falando a respeito disto, a partir do versículo 47, 48, 49. Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Poderia ficar quase uma hora aqui, para te dar um exemplo, mas eu vou tentar me limitar. Te lembra de, acho que é João, né? 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Ali, poder não é dínamo, não é a mesma palavra aqui, de dina, né? Dessa palavra de poder aqui, é uma outra palavra poder, que significa autoridade. Quando no novo nascimento, eu recebo autoridade de ser filho de Deus. Mas no batismo do Espírito Santo, eu recebo o poder. O dinamite de Deus. O dínamo, todas as palavras, dinamite, dínamo, dinâmico, vem dessa palavra no original. Ou seja, significa força, significa energia, significa poder, para poder viver a vida cristã, sendo testemunha até mártir, se for preciso. Por isso, que Jesus olhou para os discípulos e disse, não façam a bobagem de sair de Jerusalém, antes que sejam revestidos de poder. Atos 1, confirmando essa palavra, estou no sexto ponto aqui, sobre o batismo do Espírito Santo. Atos 1, Jesus vai falando para eles de novo, dizendo que, logo mais, João, na verdade, batizou em água. Versículo 5. Ele determinou-lhes, no versículo 4. Essa palavra no original, significa uma ordem explícita, um comando. Eu sempre fico pensando, ele deve ter pego o pedrão pela cabeça, e disse, pedrão, não me apronta de novo. Não sai de Jerusalém. Não tenta cumprir a grande comissão, na tua força e no teu esforço. Tu precisas ser cheio de poder, ousadia, dinamismo, graça, unção, alegria, virtude, da pessoa do Espírito Santo. Esperem. Assim como João, na verdade, batizou com água, mas, vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito tempo depois daqueles dias. Jesus já tinha falado sobre isso nos Evangelhos. Da importância. Ele dizia, João, batiza com água, mas atrás de mim, dizia João Batista, vem um homem que vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Olha bem, no original é no Espírito. Não é com o Espírito. Não vou fazer isso com o Davi aqui, porque seria ruim. Se eu posso batizar ele com água, seria jorrar. Não vou fazer isso, é claro que não. Entende. Posso fazer em ti? Não, não, não. Eu poderia batizá-lo com água. Seria jorrar água por cima. Agora, batismo no água, ou na água, ele teria que mergulhar dentro da piscina. Qual é a diferença entre apenas tu ter o Espírito e o Espírito te ter? Qual é a diferença? Eu costumo exemplificar com duas coisas. Tu, né? Tomar um copo de água. A água está contida dentro de ti. Ou tu jogar numa piscina, e a piscina e a água te contém. Tu está com água por cima, por baixo, pelos lados, e às vezes por dentro, né? Por cima, por fora, tudo molhadinho. Tu está incluído, saturado, enxergado dentro da água. Eu posso tomar um gole. E a água está contida dentro de mim. Deus não quer estar contido dentro de ti. Aqui tem, de novo, vários médicos. Qual é a diferença entre ser um médico residente e um médico presidente do hospital? Dono. Tem alguma diferença? Toda, né? O residente, com todo respeito, é um estagiário, né? Está aprendendo. É pau para toda obra, né? Tem que fazer tudo, né, Raquelzinha? Tem que suar a camiseta, né? Meu Deus do céu! Né? É assim? Mais ou menos. E as estagiárias, as enfermeiras, é mais ainda? Não, menos? Não, é formado. É, tá. Aí é o residente, é formado. Tá certo. Obrigado pela correção. Tá. É um aprendiz, tá? É um trainee, né? É um trainee. Tá certo. Obrigado pela correção. Obrigado, obrigado. Mas, qual é a diferença? O Espírito Santo não quer apenas ser residente em nós. O Espírito Santo quer ser o presidente. E é presidente mesmo. Autoridade absoluta, integral, inteira. Com autoridade integral sobre nossa vida. Por isso que o batismo no Espírito Santo, e alguém pode me contra-argumentar, mas tem tanta gente que não é batizada, eu sei. Eu choro, porque eu sei a diferença entre não ser e ser. O esforço, é claro que é convertido, claro que é salvo. Não estou dizendo isso. Mas a diferença de poder e graça, que se manifesta junto com o batismo, é infinitamente superior. Claro que não resolve tudo. Porque alguém vai dizer, mas eu tenho tantas pessoas batizadas no Espírito Santo, que fazem isso. Infelizmente, o Espírito Santo não é dado no batismo porque eu sou santo. O Espírito Santo me batiza para ser santo. Você está entendendo? Não é um atestado de mérito, por tempo de serviço e porque eu estou perfeito. Não. É para ser caminhado à perfeição. Amém, amados? O Espírito Santo, ele quer me encharcar, me saturar, me ter, me... Não é controlar no sentido negativo, né? Mas no sentido de começar a exercer o governo sobre a minha vida. Meu espírito, meu homem interior. Agora, minha alma. Minhas emoções. Meu intelecto, meus pensamentos, meu entendimento. Saturado pelo reino de Deus e pelos princípios de Deus. Minhas emoções que eu... Às vezes eu sou tão bipolar, né? Sobe e desce, né? Dá uns quiprocoi, eu fico todo down, né? Daí depois, tá? Me alegro, tá? Depois já estou lá embaixo, não? Depois desce mais ainda. Meu Deus do céu, o que que é isso? Né? Nunca aconteceu contigo? Não? Que bom. Só comigo. Né? Tá? Entende? Agora, com o Espírito Santo, eu posso começar a crescer de fé em fé, de glória em glória. E eu não sou mais limitado pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu quero. Mas agora tem um governo na minha vida, se chama o Espírito Santo, o Paráclito. O Senhor é Deus, é minha vida. E Ele controla. E Ele quer me guiar. O meu ser por inteiro. Meu espírito. Minha alma. Minhas decisões. Meu entendimento. Meu pensamento. Minha vontade. Meus sentimentos. Pra expressar tudo o que Cristo é. E também o meu corpo. Meu físico. Não sou mais limitado pelo que eu sinto, penso no meu físico. Há uma força sobrenatural que vem saturar a minha vida. E é poder do alto. Amém? Batismo no Espírito Santo, meu querido irmão, não é opcional. Faz parte da porta do reino. Atos 2, 38. Arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados. E recebereis o... Recebereis o... O dom, o doreia, a adjadiva da pessoa do Espírito Santo. Habitação, regeneração, moradia, operação. Mas agora também, transformação e poder do Espírito Santo na minha vida. Me enchendo completamente. Ah, Senhor amado. Eu vou te dar os textos aí, depois tu vai lendo com calma. Esses dias, li todo o livro de Atos de novo. Hoje de novo. Praticamente inúmeros textos aqui. Atos 2. Atos 2, versículos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. O Espírito Santo não é vento, mas ele se manifesta às vezes como um vento. Impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados e aparecendo distribuídas sobre eles e entre eles. Línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, todos ficaram cheios. E passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes. Concedia que falasse. Deixa eu aproveitar e dar uma dica. Quem fala em línguas? Tu ou o Espírito Santo? Quem fala em línguas? Tu ou eu? O Espírito Santo. Quem fala em línguas? Nós. Mas com que palavras? Segundo o Espírito Santo nos concede. Está entendendo? É o Espírito que o concede, mas sou eu que falo. O Espírito Santo vem falando no meu espírito como consequência do batismo e como consequência de ser cheio. Eu vou começar a falar nas línguas que ele me concede. E já que nós estamos aqui em Atos 2, deixa eu adiantar um pouquinho aqui pra ti. A palavra fala que naquela época ali, naquele momento, estavam em Jerusalém pessoas de muitas nações. Aqui acho que são 16, 17 nações. Que ouviu agora cada um falar na sua própria língua. E eles ouviam falar da glória de Deus. Fala no versículo 11. Como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? O que significa então que quando eu falo em línguas? Uma das coisas que eu posso fazer é falar das coisas, das grandezas de Deus. Amém? Pode ser língua de homens, como aqui. Medos, persas, né? Elamitas naturais de Mesa, Potânia, Judéia, Capadócia, Potosia. Parecia a Copa do Mundo aqui. Tinha time pra tudo que é canto, tinha torcida e tudo, né? Só que em vez de glorificar Fifa, Bola, Campeonato, eles estavam aqui glorificando as grandezas de Deus. Agora, olha só que reação pode ter. Alguns ficaram atônitos. Outros ficaram perplexos. Outros, versículo 13, zombando. As línguas sempre vão gerar um negócio. Vai ter pessoas que vão ficar atônitos, né? Surpresos, perplexos. Outros vão zombar. Por isso que não te estranha ser uma pessoa zombar. É possível. Ah, isso é bobagem. Isso não vale a pena. Isso aí é. Outros vão ficar, uau. Estasiados. Mas a palavra fala que quando eu falo em línguas, eu tô falando as grandezas de Deus. Tu nunca tivesse uma vontade, uma gana santa de falar algo de Deus e tu não consegue falar. Claro que o português de vocês é infinitamente melhor que o meu, né? O vocabulário, né? Ali, vocês têm palavras tão lindas. Vocês conhecem muito melhor do que eu. Mas eu já tentei com português. Aí eu pego sueco, que é a minha língua materna, né? Fui alfabetizado em sueco. Então, sueco. Tá. Noruguês. Também falta. Inglês. Também. Arranho. Né? Espanhol. Falta palavras. Tem um texto em 1 Pedro 1, que fala assim, acho que 8 ou 9 ali, que fala uma alegria indizível. Como é que tu consegue expressar uma alegria indizível? Se eu sei em português, indizível significa que eu não consigo dizer. Agora como dizer isso? Salva com o Espírito Santo. Tu precisa de um vocabulário santo, limpo, livre, desenfreado, sem traumas, sem complicações, sem limitações. Não perca essa, por favor, amado. A palavra fala nos outros textos depois, mas antes de pular pra frente, deixa eu entrar aqui então. Atos 2, 38, 39 ali, ele fala que essa promessa é para vossos filhos. Essa promessa é para todos que ainda estão longe. Isto é para quantos o nosso Deus chamar. Ou seja, é pra todos. Amados, no outro dia estava lendo Atos 2, 17, que fala, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Sonharão, vossos velhos. E até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Amados, essa promessa é para ti. Eu amo, eu sublinhei, até hoje eu sublinho, cada vez que todos foram batizados e todos foram cheios do Espírito Santo. A palavra diz que derramarei do meu Espírito sobre toda, toda, toda e toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, vossos jovens, vossos velhos, vossos servos. Ou seja, não tem distinção de gerações, não tem distinções de status social. É sobre todos, é sobre ricos, é sobre pobres, é sobre jovens, é sobre velhos. Meu Deus do céu, isso é pra mim. É para meus filhos, é para todos que nosso Deus chamar. Isso, os que ainda estão longe, é pra minha vida. Você diz amém? Por isso que quando eu ministro batizando o Espírito Santo, vem uma certeza. Total. Eu sei que Deus se derramou já. Sabe quando que Jesus derramou o Espírito Santo? Há dois mil anos atrás, quase. Pentecoste, o que é Pentecoste? Cristo que foi exaltado. Nós demos na entrada aqui, na introdução. Rubinho leu pra nós aqui, Atos 2, 33. Exaltado, pois, à destra de Deus. Dá uma olhadinha ali, se tu não sabe de cor. Atos 2, 33. Exaltado, pois, à destra de Deus. Deus, tendo recebido do Pai a promessa, derramou isso que vedes e, ouves. Quando é que foi derramado o Espírito Santo sobre toda a carne? No Pentecoste, do ano 33 após Cristo. São quase dois mil anos. Ou seja, até hoje, nós estamos no estado da graça, nessa dispensação. Eu não sou dispensacionalista, mas nesse período da igreja, onde o Espírito Santo continua jorrando, se derramando sobre toda a carne. Por isso que quando eu imponho a mão sobre uma pessoa, para a pessoa ser cheia do Espírito Santo, eu não tenho um pingo de dúvida que ela vai ser, vai ser saturada, vai ser cheia, vai transportar e vai falar em línguas e vai profetizar em nome do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo já foi derramado, porque Cristo já foi glorificado. Cristo foi glorificado, o Espírito foi derramado. E agora eu pego, tomo posse, porque a promessa é para mim. Tem algum discípulo teu que não foi batizado no Espírito Santo ainda? Tem algum discípulo teu que ainda não profetiza? Ainda? Ou que não flui em línguas? Ainda é para ontem. Amém? A alegria é de você impor as mãos. E de você ver funcionar, porque todos nós somos sacerdotes. Não é para alguns somente, é para todos. Amém? Vamos pegar mais um exemplo? Atos 10. Casa de Cornélio. Eu acho tão legal esse episódio. Pedro rompeu aqui todo o preconceito de ministrar para os gentios. E ele começou a falar e começou a pregar. E aqui, eu sempre brinco, né? Mas quando chega aqui no versículo 44 de Atos 10, eu creio que o Espírito Santo estava tinindo assim já. Ele já estava na ponta, assim, pronto para se derramar. Porque nós estamos falando de inauguração de uma nova época, não só sobre os judeus, mas agora sobre os gentios, nós. Era derramado o Espírito Santo. E Jesus já tinha derramado o Espírito Santo. Já estava se derramando. E eu creio, brincadeira aqui minha, né? Chegou uma hora assim que o Espírito Santo, licença, Pedro. Dá uma paradinha aí. Eu costumo brincar que aí vem aquela música, para, Pedro, Pedro, para, né? É fraquinha, tá? Mas é só para dar um zupilado aí. Tá? Porque o Espírito Santo não aguentou mais, diz, Pedrão, fica quieto que eu estou a fim de cair sobre todos aqui. E olha só a expressão mesmo que diz, caiu o Espírito Santo sobre todos. Versículo 44. Ali havia Cornélio, a família dele, os serviçais dele, os soldados dele, os convidados, os parentes. Havia um grupo caseiro ali, inteiro. E o Espírito Santo estava assim, cai ou não cai? Vai lá, Pedro, termina logo, eu quero cair. E quando Pedro viu, quando o Espírito Santo viu que havia fé no coração deles, ele disse, é para agora. Agora não precisa nem esperar, não precisa esperar o batismo, é para agora. Caiu o Espírito Santo sobre todos. Foi derramado o dom do Espírito Santo. Estou lendo aqui, 45. Os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Versículo 46. 47. Agora, por que recusar a água aqueles que receberam o Espírito Santo como nós? Atos 19. Quando fala agora de Éfeso, fala que eram doze irmãos que eram pré-discípulos, tinham ouvido a respeito de João Batista, e Pedro e Paulo perguntam para eles, recebestes o Espírito Santo porventura quando crestes? E eles falaram, nem ouvimos, ato 19, 2, nem ouvimos que existe o tal do Espírito Santo. Eles falaram que foram batizados em João Batista, no batismo de arrependimento. Versículo 5, 6. Tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, batizado nas águas, e impondo-lhes Paulo as mãos. Veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram um todo, uns doze homens, e todos falaram em línguas, e todos profetizaram. Todos foram cheios do Espírito Santo. Você diz amém? Primeiro cuidado apostólico, em todo discípulo, é que passa pela porta do reino, seja arrependido, que ele tenha uma fé verdadeira e juína, genuína na pessoa de Jesus. Que ele seja revestido de Cristo nas águas do batismo, seja mergulhado, enxertado, identificado com a morte, e com a ressurreição, e com a exaltação de Jesus. E ele receba a habitação do Espírito Santo, a regeneração. Mas não é suficiente. Ele precisa ser batizado no Espírito Santo. Você diz amém? Alguém aqui que não foi batizado no Espírito Santo ainda? Tem alguém? Você? Amém? Tem mais alguém? Vamos fazer uma sondagem rápida. Mais alguém? Mais alguém? Ali atrás, no fundo, mais alguém? Ali também? Tá bom. Você também? Amém? Você? Amém? Que legal. Então vamos ter que depois praticar. Amém? Você quer ser? Tu quer ser? Amém? Quer ser? Aleluia? Amém? Amado, você não pode perder. Você não pode ficar fora. Você precisa ser cheio da vida de Cristo. Oh Senhor amado. Estamos aonde aqui? Estamos no derramar do Espírito Santo. João 7 fala do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37. Dá uma lida ali. É uma expressão de Jesus quando ele fala sobre o batismo no Espírito. E de novo ele dá uma dica e dá essa confirmação que o Espírito é derramado quando Cristo é glorificado. João 7, 37 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o detalhe. Tu tem que querer. Tu tem que ir a Jesus. Tu tem que pedir. Eu quero beber. Do teu rio, Senhor. Tu tem que crer. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito. Que haviam de receber. Os que nele cressem. O Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Por que Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas Jesus já foi glorificado. Já está sentado à destra de Deus, Pai. E agora ele governa e reina. E o Espírito já foi derramado. Você diz amém? Amém. Além de fazer templo. Além de ser o penhor. Além de nos batizar. Não é só suficiente ser batizado uma vez. Nós precisamos viver cada dia cheios. Aqui que está a questão. Porque a maioria de vocês aqui já são batizados. Levantamos aí, né? Sei lá. Cinco, seis. Pode ser depois aparece mais alguns, né? Mas queremos ministrar com vocês. Mas quantos que já foram batizados? Mas se eu pergunto todos os dias. Tu vive cheio do Espírito Santo? Meu querido aqui balançou a cabeça. Sincera. Gostei de ti. Isso mesmo. A gente tem que reconhecer que muitas vezes a gente não vive cheio. Agora essa é a condição bíblica. Nos apontamentos que tu vai receber na página. Coloquei uns dez textos. Somente. De no livro de atos. Cheios do Espírito Santo de Deus. Tu pode dizer comigo em voz alta. Cheio. Cheio do Espírito Santo. Eu quero viver. Todos os dias. Cheio. 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 Transbordando. Do Espírito Santo de Deus. Abra em Efésios 5.18. Aqui já vamos praticar um pouquinho. Oh Senhor amado. É tremendo esse texto de Efésios 5. Tem umas gramáticas aqui que eu tive que recorrer aos léxicos para entender. Meu grego não é fluente. Ainda bem que tem hoje, né? Concordância Strongs no meu iPad aqui que me ajuda um monte. E tem o Moisés que já me ensinou algumas vezes, né? E o Erasmo. Maravilhos. Efésios 5.18. O que que fala ali? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Primeira coisa que isso é um mandamento. Ou seja, se eu desobedeço, se eu não obedeço um mandamento, eu estou em desobediência, né? Óbvio. Lógica. Né? Se tem um mandamento de todos os dias ser cheio do Espírito Santo, e ele faz um paralelo com o vinho, né? Todos nós já tomamos um vinho, né? Muitos aqui já tomaram vários, né? Não era só... Era dois dedos, né? Não, dois dedos. Alguns já, né? O que que acontece quando tu fica embriagado? Tu perde o controle. Quem toma o controle de ti? O vinho, né? A embriaguez, o teor alcoólico, né? Tu perde. Primeiro tu fica bobo, depois fica chato, né? Como é que é? Tem vários estágios aí, né? Entende? Depois fica horrível, né? Entende? E aquela reza... Mas assim, ó. Tem todo aquele... O vinho, fora da medida, ou qualquer bebida, fora da medida, ele vai tomando o controle. Eu não consigo mais me controlar. Eu quero caminhar, né? Aquela coisa boba, né? O cara vai tentar caminhar e já não consegue direito. Por isso que dirigir é tão perigoso, né? Não se der. Não pode. Olha a carteira, né? Confiscada. É proibido. Agora, o que não é proibido? É dirigir cheio do Espírito Santo. Graças a Deus. Senão eu tava frito. Dirigir cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, embriagado pelo Espírito Santo. A palavra fala que é um mandamento. Não é opcional. Não é opcional o abrir mão de ser cheio, batizado no Espírito, porque eu preciso do poder. O dínamo de Deus, da minha vida. Com todas aquelas causas que eu falei no sábado. Mas também não basta apenas ter recebido uma vez. Eu preciso todos os dias ser cheio. E aqui, tem outro contexto que na nossa gramática em português não existe. Mas é uma voz passiva e um presente contínuo, ao mesmo tempo que é um imperativo. Vou tentar exemplificar o que eu tô entendendo. O ser cheio do Espírito é um mandamento. Enchei-vos. Mas não é algo que eu faço por mim próprio. Eu sou passivo. Deus é agente ativo. Mas eu me disponho ativamente. Vou tentar isso aplicar. Eu não posso me encher por mim mesmo. Mas eu posso me apresentar como vaso vazio pra ser cheio por Deus. É Ele que me enche. Mas é eu que me disponho. Eu que me apresento. Eu que me lanço. Eu que me entrego. Eu que... Tô aqui, Senhor. Eu quero. Tão entendendo? Quem me enche é Ele. Mas é eu que me apresento. Por isso que eu sou, entre aspas, um passivo ativo. No sentido de que Ele que tem que me encher. Mas é eu que me apresento. Ele que faz. Mas é eu que me dispõe. Agora, como é que continua o texto ali? Como ser cheio do Espírito Santo? Aqui Moisés sempre nos fala sobre isso. Por que que, de novo, eu insisto nessa questão das línguas, dos salmos, dos hinos e cânticos espirituais. O que que diz a tua versão ali? Efésios 5, 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Entoando e louvando de coração ao Senhor. Tu já viu que tem um paralelo? O bêbado, o que que sempre vai fazer? Vai cantar. Aquela coisa toda horrível, né? Não é verdade isso? É sério. Agora, tem algo paralelo. O Paulo não faz de bobagem aqui, não. Ele sabe o que ele está falando. Como é que eu, então, sou cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, nos enchendo da palavra. Entoando e louvando de coração hinos e cânticos espirituais. O que que é um cântico espiritual? Eu não tenho dúvida, tá? Mas a palavra fala, como nós falamos naquele dia, né? Em 1 Coríntios 14, que eu posso orar no Espírito e posso orar com a mente. Se eu disser, Senhor Jesus, eu te agradeço, eu estou orando com a minha mente. Estou usando a minha mente, meu português, minha lógica. Agora, se eu disser, xiribarabacatarabacai, eu estou orando em línguas. Minha mente não entende, mas o meu Espírito é edificado. Cânticos espirituais, quando eu falo ali, é diferente de salmos, é diferente de hino. Hino e salmo é na língua compreensível. Mas o cântico espiritual, e eu não tenho dúvida nenhuma, que fala a respeito de eu também cantar em línguas. Eu estou orando, mas te dá uma vontade de orar. Não te dá uma vontade? Não dá uma coceira aqui dentro? Eu vou usar assim, não sei, em português. Não te dá uma gana? Não te dá? E tem um cântico logo depois, viu? É, eu sei. Só de tu abrir a boca e começar a cantar. Quando nós cantamos aqui, o Nick e o João Henrique estavam nos guiando. Como é que era o segundo cântico, né? Queremos o teu nome. Queremos o teu nome. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Só de ouvir essa frase e começar a cantar junto, eu comecei a ser cheio de Deus. Tu tá entendendo? Nós estamos falando a respeito de falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração com hinos, com cânticos espirituais. Como é que continua depois? Deus dando, dando, dando o quê? Sempre graças. Sabe o que mais ofende o Espírito Santo? Teu nome é? Raquel. Você é muito linda, Raquel. Sorriso de Jesus. Sabe o que mais entristece o Espírito Santo? Murmuração, queixa, negativismo, reclamação. Quando eu começo, né? Entende? Começo a reclamar, falar mal, negativo, crítica, murmuração, incredulidade. O Espírito Santo sai pela tem, gente. Ele se entristece. Ele se apaga a manifestação dele. Porque a palavra fala, como ser cheio do Espírito Santo, dando sempre graças a Deus por tudo. Vou repetir. Como ser cheio do Espírito, como me apresentar. Como me indicar. Como ser ativamente, vamos dizer assim, sujeito à ação dele me encher. Eu faço as talhas. Eu abro. Eu preparo. Falando com salmos. Entuando e louvando de coração hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças a Deus, Pai. Em um nome, no meio da pessoa, através da pessoa de Jesus Cristo. Fazendo tudo por ele. E depois ele continua dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Depois continua, maridos, amai a vossa esposa. Como ser cheio do Espírito Santo? Amando a nossa esposa. Como ser cheio do Espírito Santo? Sendo submisso. Como esposa. Como ser cheio do Espírito Santo? Amando a minha esposa como Cristo ama a igreja. Sério, amado. Como ser cheio do Espírito Santo? Filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Está lá. Efésios 6. Continua. Depois continua ainda dizendo. Vós, servos, em tudo obedecei a vossos senhores segundo a carne. Eu estava lendo hoje de novo. Moisés sempre nos toca em todo conjunto ali. Não é só ter uma atitude aparentemente religiosa. Falando, entoando, louvando, hinos. Mas por dentro, rebeldia, insubmissão. Independência. Relacionamentos quebrados. Amados, é todo um conjunto. Mas eu posso. Não devo deixar de fazer a primeira parte também. Você diz amém? Amém. Eu vou parar por aqui. Não quero chegar. Já estou me coçando aqui. Aleluia. Vamos colocar em pé. Nós vamos chamar depois as pessoas que vão ser batizadas. Mas não queria começar ainda. O Espírito Santo está me dizendo que não é para começar direto ali. Pode ser que Ele nos surpreenda e já te enche no meio do corredor ali. Não precisa nem vir para frente. Não precisa nada. Né? Oh, Jesus. Foi tão lindo o que Deus fez com a Carlinha no sábado. Né, Carlinha? Ela veio me abordar para... E Deus deu para ela uma palavra que não saísse de Jerusalém antes de ser batizada. E ela, né? De uma viagem para fazer. E ela não queria viajar sem ser batizada. E chamei a Aline. Me ajudou. E ali, três minutos, eu já estava falando em línguas. Ali no cantinho. No final do encontro. Como o Espírito Santo é lindo. Vamos começar a praticar um pouquinho. Abra as tuas mãos. Oh, Senhor. Primeiro vamos nos rejeitar ao negativo. Vamos nos despojar. Tu podes ir comigo em nome de Jesus. Diga em voz alta em nome de Jesus. De uma vez por todas. Eu quero me despojar. De toda timidez. De toda vergonha. De todo respeito humano. De julgamento de outros. Em nome de Jesus. De toda passividade. Eu quero sair da zona de conforto. Definitivamente. Não só aqui e agora. Mas como uma atitude. Contínua. Na minha vida. Me perdoa, Senhor. Por todo pecado. Por todo pecado. Por toda timidez. Por toda desobediência. Quantas vezes, Espírito Santo. Tu tem me falado. E eu tenho calado. Mas eu quero aprender. E eu quero obedecer. Eu vou obedecer. Em nome de Jesus. Na força do teu poder. Eu quero me render. Mais uma vez. Nessa noite. Definitivamente. Espírito Santo, querido. Toma o controle da minha vida. Já fui batizado. Já sou cheio. Mas eu quero o teu governo. Cheio na minha vida. Em cada área. Em cada situação. Eu quero ser um vaso. Útil para ti. Em nome de Jesus. Por isso me enche. Me enche, Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo. Me levanto minhas mãos. Levanto minhas mãos. Se tu quiser levantar. Levanto minhas mãos. Para te adorar, Espírito Santo de Deus. Agora todos vocês que já receberam palavras e línguas. Ora comigo para a tua edificação. Não é para a interpretação ainda. É só para a tua própria edificação. Assim como eu estou orando na minha língua. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Abre bem a tua boca. Levanta a tua voz. Deixa fluir o Espírito Santo de Deus. Mais poder ainda. Mais cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio de amor. Cheio de paixão. Cheio de alegria. Cheio de alegria. Tu que não falavas há muito tempo em mim. Mas fala. Abra a tua boca. Fala em voz alta para tu aprender. Não é para mim. É para Deus. É para tu te liberares. É para tu entrar em uma nova liberdade de alegria. Eu sei que é difícil. Mas tu consegue fazer assim comigo. Vamos lá. Pega as tuas mãos. Levando as tuas mãos. Te estica. O alongamento do Espírito. Vamos lá. Vamos lá. Quebra as barreiras. Inércia. Passividade. Tu está oferecendo as tuas mãos. Teu coração ao Jesus. Para fluir. Isso. Agora abra a tua boca. Escuta a melodia. Começa a cantar como. Vem, Nick. Me ajuda aqui. Mais forte. Vamos lá. Acorde, João. Vamos lá. Xim. 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 Começa a cantar. Xim. Xim. A um novo cântico. De alegria do Espírito Santo de Deus. Na tua vida. Xim. 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 Agora, um de vocês está recebendo uma língua, um cântico espiritual, que é para haver interpretação. Vamos treinar um pouquinho. Antes de ministrarmos o batismo, pode vir aqui na frente, eu vou te ajudar. Pode vir. Tu está recebendo um cântico que não é só para edificação, como até aqui fizemos. Mas tu está recebendo um cântico que é para ser em línguas, mas que vai haver interpretação. E quando a pessoa vier aqui, tu já vai orando no teu espírito. Senhor, me dá a interpretação. Me dá a interpretação. Quem está recebendo esse cântico em línguas? Enquanto que a Carol canta em línguas, tu vai recebendo. E tu vai pedindo ao Senhor, o Senhor me dá a interpretação. Eu quero, pode ser em um outro cântico, pode ser em uma outra palavra, não importa. Mas tu vai receber. Amém? E imediatamente, pode vir aqui na frente logo depois. Amém? Som de rima nai, som de rima nai 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 Eu sou o Deus de Israel Eu sou o Deus Emmanuel Eu sou o Deus que habita em ti Chega Consegue pegar a melodia do cântico em línguas Sou Deus de Israel Me ajuda, guria Como é que tu tá? Vem comigo de novo Vem cantar comigo, vamos lá Se eu consigo, tu consegue muito melhor que ela Eu sou teu Deus de Israel Eu sou Deus Emmanuel Eu sou o Deus Aleluia Eu sou o Deus de Israel Eu sou o Deus que habita em ti Eu sou o Deus Emmanuel Aleluia Mais uma vez Eu sou o Deus de Israel Eu sou o Deus que habita em ti Eu sou o Deus de Israel Eu sou o Deus de Israel Aleluia Eu sou o Deus de Israel 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 Quem tá recebendo a interpretação Pode ser um louvor Pode falar das grandezas de Deus Pode ser uma palavra que Ele tá nos trazendo pra nós Como fosse uma profecia Tu tá pedindo dentro de ti Dá a interpretação Eu quero profetizar, eu quero interpretar Tu tá orando assim Eu sei que Deus já te deu, pode vir Pode ser uma frase Pode ser uma palavra Isso, vem Aleluia Tu nunca falha, Senhor Sempre é fiado Eu sei que Deus já te deu, pode ser um louvor Eu sei que Deus já te deu, pode ser um louvor Digno de honra Digno de honra Vem mais uma vez Tem mais um verso Tem mais um pouquinho ainda, pode continuar Eu sei que Deus já te deu, pode ser um louvor Eu sei que Deus já te deu, pode ser um louvor Santo, 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 meu Senhor, digno de honra, digno de honra, digno de honra, santo, 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 é o Senhor. Quem tem a próxima frase? Vai ouvindo, vai ouvindo, foi interpretação. Deus está te dando a interpretação agora Levanta tua voz e com ousadia Abra tua boca e te encheres o Senhor Pode começar Não há nome maior que o meu Não há nome maior que o nome de Jesus Está acima de todo nome Digno de honra e digno de glória Todo joelho se prochará diante do nome de Jesus Teu nome é sublime, teu nome é lindo Não há outro nome Não há outro nome como o teu Jesus Não há outro nome Não há outro nome como o teu Jesus Não há outro nome Não há outro nome como o teu Jesus 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 Eu troco tua incredulidade por fé Eu encho teu coração de fé Te move em mim Eu encho teu coração de fé Crê em mim, crê em mim Te move em mim, te move em mim Fala as minhas palavras Eu te encho de fé Quem vai caminhar em fé? Aleluia! Aleluia! Mais um com dois cânticos aqui Só pra gente treinar um pouquinho mais Deus tá tirando a incredulidade Aleluia! Ô Jesus! Obrigado Senhor! Cheio de fé, cheio de graça Cheio de alegria do Senhor Cheio de alegria do Senhor Cheio de alegria do Senhor Queio de alegria do Senhor Queio de alegria do Senhor Queio de alegria do Senhor Ao novo cântico De adoração a pai No teu espírito Há uma melodia celestial Há uma língua Sobrenatural Pra Tu engrandecer O Teu Deus Te dará lá Obrigado Jesus Te dará lá cá Isso Isso, deixa fluir Pode ir, isso, mais alto irmão Pode fluir Isso Amém, deixa derramar Enquanto você vai orando Por interpretação Isso mesmo Quem recebeu a interpretação Aleluia Vai nos dando Senhor Precisamos Alguém Deus já deu Cheio da minha boca Eu sabia Eu quero amar a Tua presença Arde-me outra vez Eu quero amar a Tua presença Arde-me outra vez Eu quero amar a Tua presença Arde-me outra vez Eu quero amar a Tua presença Arde-me outra vez Eu quero amar a Tua presença Arde em mim outra vez Eu quero amar a Tua presença Arde em mim outra vez Eu quero amar a Tua presença Arde em mim outra vez Vamos orar pelas pessoas que não foram batizadas ainda Vocês que levantaram a mão e outros E você vem Vem para esse canto aqui Vamos orar com vocês No meio desse Espírito derramando nessa alegria Quem não foi batizado pode vir aqui na frente Oh Senhor Que alegria Nós vamos continuar Ainda é cedo Vem, isso, vem querida Você, aleluia Quem mais tinha mais alguém aqui Isso, vem para cá Aleluia, pode vir para cá Que alegria Pode ficar, pode ficar aqui embaixo Só vai Aleluia 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 Quem recebeu Mas eu não queria eu falar Eu queria que eu te falasse Quem está recebendo Me parece que é sobre os irmãos que vão ser batizados Quem está recebendo a interpretação Chega Chega Bem Daniel Vai orar ali Mas olha que o Senhor está te dando Aleluia Assim diz o Senhor Eis que eu tenho me proposto Derramar o meu Espírito Sobre a tua vida nessa noite E eu quero te encher E eu quero te encher O que eu mais quero Diz o Senhor É te encher Completamente Te dar o meu melhor Que é a pessoa do Espírito Santo Eis que eu já derramei Eis que eu já dei E agora Toma posse Obrigado Jesus Precisamos de no mínimo Duas pessoas Para cada um irmão Aqui para você aprender Aqui já tem dois Com o nosso querido aqui Aqui falta uma guria aqui Mais uma guria aqui Eis Aleluia Que alegria Mais com o meu amado ali Dois rapazes ali Pode ser mais um aqui Eis Aleluia Tem mais alguém que não foi batizado ainda O que já foi batizado Mas que não fala em línguas ainda Tem alguém que não fala em línguas ainda Que já foi batizado Mas ainda não está falando em línguas Aleluia Vem também Para você fluir já Aleluia Amém Pode vir Quem ainda não está fluindo em línguas Aleluia Já está transbordando Aleluia Oh Senhor Aleluia Continua levantando as mãos Continua orando Aleluia Podemos continuar ministrando Aleluia Vem Mario Me ajuda aqui Chega lá Chega lá na barra vaca Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Nosso Espírito Queremos mais de Ti Nossas nossas vidas Tornem a vida Mais do Teu poder Mais do Teu poder Tu é o Senhor Mais do Teu poder Mais do Teu poder Espírito Manifesta A Tua glória Entre nós Espírito Manifesta Manifesta A Tua glória Entre nós Tua glória Manifesta Tua glória Tua glória Entre nós Rios de água viva Pela graça do Senhor Fluirão do teu interior Rios de água viva Pela graça do Senhor Fluirão do teu interior Você pode profetizar sobre a pessoa que está contigo Rios de água viva Pela graça do Senhor Fluirão do teu interior Rios de água viva Pela graça do Senhor Fluirão do teu interior Rios de água viva Pela graça do Senhor Fluirão do teu interior O Espírito Santo Rios de água viva Pela graça do Senhor Pela graça do Senhor Quero mais de Ti, Senhor Quero mais de Ti, Senhor Muito mais de Ti, Senhor Muito mais de Ti, Senhor Menos de mim Mais de Ti, Senhor Eu quero mais de Ti, Senhor Muito mais de Ti, Senhor Muito mais de Ti, Senhor Menos de mim Convém que Tu cresças E que diminua eu Pra que Tua glória Se estenda por toda a terra Diga pra Ele, convém que Tu cresças Convém que Tu cresças E que Te diminua eu Pra que Tua glória Se resta por toda a terra Vamos deixar os irmãos continuarem orando aqui Muitos estão fluindo Deus já te deu a palavra Isso É aquela palavra Essa aí Pode orar Essa aqui mesmo Essa Que Tu tá em dúvida Pode orar Essa que Tu tá em dúvida É de Deus Isso, querida Pode orar essa É de Deus Deus tá me mostrando Pode Começa Vamos lá Vamos lá Continua Isso, continua E continua Essa palavra Pode orar Pode orar Não tenha dúvida Pode orar Continua Aleluia Oh Jesus Já temos duas palavras Que Deus já deu Karina E Aline A palavra fala Que o Espírito Está direito ao profeta Vamos dar um break Vamos dar uma pausa Depois a gente continua mais Vamos dar uma pausa Só pra a gente todos ouvirem Amém Deus trouxe duas palavras aqui Quando o John começou a falar conosco Sobre o Espírito Santo E desde o início O Senhor falou Quando a gente começou a orar O Senhor falou comigo E Mas o que eu via Era um pairado Espírito Na Aqui nesse salão E um jorrar Na vida de cada um Mas antes de jorrar Ele esvaziava De nós mesmos Amados A gente tem que esvaziar De nós mesmos Porque o vaso Que está cheio Né Não tem como ele Preencher Então O Senhor falou comigo Que ele está esvaziando De nós mesmos Enchendo do Espírito Santo E E aí vinha Na porção do vaso Que ele enchia Vinha Mas o fruto do Espírito É Amor Alegria Paz Longanimidade Benignade Bondade Fidelidade Mancidão Domínio próprio Contra essas coisas Não além Não vivemos mais além Amém E aí então Cada A nossa vida Nossas atitudes Elas vão andar de acordo Com o Espírito Santo Amém Ali ele tem o complemento Aqui Aleluia Quando o tio estava pregando Sobre o ponto que Ele é o penhor Da nossa herança Essa marca Esse selo Ali na hora assim Meu coração Sentiu um calor Eu quase Mãe de gritar Me levantar E interromper Porque o Espírito Santo Colocou uma urgência Na minha vida Assim de que Muitos de nós Não entenderam isso Não entenderam que Quando o Espírito Santo Ele nos sela Ele põe esse lacra E a gente se torna Imprestável pro mundo Por isso nunca mais Eu preciso experimentar Do pecado Nunca mais Eu preciso Pensar e me afastar de Deus Porque não dá mais Não dá Eu posso ter um dia Passar isso na minha cabeça Mas o primeiro Meio passo que eu dou Eu já vejo que Eu não pertenço mais àquilo Eu não consigo Sofrer do pecado Eu já não sirvo mais praquilo E essa semana Eu nem sabia E Deus me deu Um pedacinho de um versículo Em 1 Pedro Que diz 1 Versículo 5 Que diz Que sois guardados Pelo poder de Deus Mediante a fé Há um refúgio Deus nos guarda Por esse poder O mundo é ruim Ele é sujo Eu sei A gente enfrenta coisas Muito ruins Sujas Feridas Há pessoas que convivem Nas suas casas E a sua casa Ela é Um culto a Satanás A sua família Pratica Todo tipo de coisas erradas Mas há um poder Que nos guarda Que nos selou E que se hoje A gente tomar posse Dessa revelação Nunca mais Tu precisa ter dúvida De que um dia Vai se afastar de Deus Do que a tribulação Vai ser muito grande Que coisa linda Sexta que vem Nós vamos continuar Isso aqui é aperitivo Porque pela palavra Gera fé E a fé É para nos levar A obediência Amém Então muitos de vocês Já começaram hoje A quebrar a inércia Mas eu queria te convidar Para sexta que vem Já chega cheio Não só na sexta Uma amada discípula Falou Todos os dias Estou sendo cheio Do Espírito Santo Amanhã de noite Vocês tem encontro aqui Eu vou estar em canoas Ministrando Mas você já vem cheio Alguns de vocês Tem encontro com os discípulos Amanhã Ou na vigília Amanhã de noite Ou no domingo Já chega cheio Cheio de cântico Cheio de palavras Cheio de línguas Cheio de interpretação Amém E durante a semana Vai exercitando Se tu tem violão Se tu tem condições Pega violão Se tu não tem nada Como eu Né Tacuara rachada aqui Vai Eu acho que Deus Faz de propósito Algo comigo Desse tipo Que eu não canto Se pegasse a Raquel Fizesse aqui Tranquilo Rubinho com essa voz De Frank Sinatra Mas assim Mas eu aqui Que não sei nada Né Não consigo puxar No tom Preciso do Nick É isso Não consigo Deus fala de propósito Para te mostrar Que se eu posso No Espírito Tu também Amém Sexta que vem Nós vamos dar mais um passo Eu quero pelo Espírito O Espírito Santo permitir Vamos todos profetizar Amém Edificação Consolação Fortalecimento Encorajamento Eu tenho que me segurar Porque já Deus já me dá Está dando uma palavra Para vocês dois Amém Ainda não posso sair Antes de dar para vocês Mas Mas assim Há uma alegria Do Espírito Amém Chega cheio Muitos de vocês Jejuaram essa semana Eu também Vamos jejuar de novo Amém Amém Vamos estar diante do Senhor Vamos estar nos consagrando Deus só pode usar vaso limpo Amém Só vaso santo Porque ele é santo Ele tem um meio Ele tem um habitat Um meio ambiente Que é a santidade Porque ele é o Espírito Santo Santo e santo Então o ambiente dele Tem que ser santo Nós temos que ser santo Isso não significa perfeito Mas significa Separado Consagrado a Deus E tudo aquilo que o Espírito Nos revelar Que está errado Imediatamente nós confessamos Pedimos perdão E rejeitamos Você diz amém Amém Vamos estar juntos Sexta que vem Amém Vocês que já foram batizados aqui Muitos de vocês já fluíram em línguas Deus já te deu Olha bem para mim Olha para mim Abre os teus olhos Deus já te deu Ele me mostrou a palavra Está dentro de ti Está pulando assim Deus já te deu Para ti também Deus já te deu Então o que Deus quer Que tu comece a orar Pode ser Hoje de noite Pode ser amanhã de manhã Pode ser sozinho No quarto Amém Pode ser caminhando na rua Amém Mas você vai Tomando posse E antes de sexta Você já vai estar falando em línguas Amém Glória a Jesus Vamos exercitar todos os dias Nos enchendo do Espírito Muitos de vocês Têm graça para compor Eu sei que Deus vai te dar Um cântico Um cântico com palavra Com melodia Com sinfonia Amém Vai recebendo do Senhor Amém Receba do Senhor Receba do Senhor Em nome de Jesus Uma nova melodia Que vem lá do alto Vem com óleo Vem com o som Vem com letra E vem com a música Inteira para ti Em nome de Jesus Receba do Senhor Tem que parar Senão eu vou continuar aqui Em nome de Jesus Santo Santo Espírito Santo Santo Espírito Santo 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 Espírito Santo Espírito Enche-me Enche-me Santo Espírito Santo Espírito Enche-me, enche-me Santo Espírito Santo, 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 Santo, Santo Espírito Guia-me, guia-me Santo Espírito Guia-me, guia-me Santo Espírito Enche-me, enche-me Santo Espírito Enche-me, enche-me Santo Espírito Santo, Santo Espírito Santo, Santo Espírito Santo, Santo, Santo Espírito Santo, Santo Espírito Santo, Santo Espírito Santo, Santo, Santo Espírito Santo, Santo Espírito Santo, Santo Espírito Amém. Amém. Santo, Santo Espírito, Santo, Santo Espírito. Ele é Santo. Santo, Santo Espírito. Santo, Santo Espírito. Santo, Santo, Santo Espírito. Santo Espírito. Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito, Santo Santo Espírito, Santo Santo, Santo Espírito Espírito de Deus Santo, Santo Espírito Santo, Santo Espírito Santo, Santo, Santo Espírito Santo, Santo Espírito Santo, Santo Espírito Santo, Santo, Santo Espírito Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Espírito Santo, Santo Espírito Santo, Santo, Santo Espírito 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Espírito Santo, Santo Espírito Maravilhoso Espírito Bendito Espírito Santo Espírito de Deus Enche-nos 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 Senhor Enche-nos Enche-nos Senhor Tua vida enche-nos Senhor Enche-nos Senhor Você pode orar pela pessoa que está do seu lado Para que ela seja cheia, sempre cheia Você pode ministrar Enche-nos Senhor Enche-nos Senhor Enche-nos Senhor Enche-nos Senhor Enche-nos Senhor Santo, Santo, Santo Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Com o Senhor Amor Santo, Santo, Santo Amor Santo, Santo Enchei-vos, diz o Senhor Enchei-vos de mim, do meu Espírito